Valdir Reis Santos Ribeiro, de 37 anos, foi preso durante uma operação conjunta das polícias do Pará e Maranhão. O suspeito foi identificado e localizado após uma denúncia de furto a uma igreja no município de Marabá. Um pastor que atuava em uma congregação procurou a delegacia para denunciar o furto. A polícia recebeu a denúncia e começou a investigar. As investigações levaram a um outro pastor que também atuava na mesma congregação. O problema é que essa denúncia de furto acabou levando a polícia aqui no Pará a entrar em contato com o estado do Maranhão sobre uma investigação de homicídio. Considerado foragido desde 2005, Valdir Reis é suspeito de ter assassinado um homem em Açailândia, no Maranhão, a 562 quilômetros de São Luís. O crime aconteceu em um bar quando a vítima estava consumindo bebida alcoólica e se envolveu em uma discussão com Valdir Reis. Após a briga, ambos deixaram o bar, mas em seguida o suspeito retornou para o estabelecimento e continuou a beber sozinho. Pouco tempo depois, a vítima, identificada como Jason Rocha, passou bem em frente ao bar e foi atingida por um tiro. O homem ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Após o crime, Valdir Reis deixou a região e não foi mais visto. Com a prisão do pastor, a polícia no Pará entrou em contato com a polícia do Maranhão, informando que o suspeito do homicídio estava detido. Ainda em Marabá, ele prestou depoimento e foi encaminhado para o sistema prisional, onde aguarda a transferência para o Maranhão.